Um homem ao crepúsculo sabe que os poetas e as mulheres percorrem as ruas da cidade na peregrinação dificílima do amor. Esperam-nos em caves secretas, ungüentos e odores tropicais. Então um homem tranquilo torna fácil a nudez. Nasceu em mim uma fonte, nada sabia dessa água até encontrar as margens desta escrita que quis fosse lisa como pedra mármore. Ali estão elas de cabelos brancos, lisos ou em tranças apertados. Ali estão elas suspensas, sem um suspiro, sem uma lágrima. Os cabelos brancos gritam gritos alucinados. Talvez o nosso corpo seja pequeno para ser a casa do amor. Que não guarde só indícios e não troque só sinais e entregas. Que não seja tranquilo nem fiel à rosa e ao fio da lâmina. Cheguei às portas secretas, atravessei as passagens interditas. E no labirinto que negou os meus passos, vi tesouros que não eram meus. O rio corre manso, fumos sobem até ao azul cinza. A memória dos nossos corpos perde-se nas águas e as nossas palavras desfazem-se em círculos. Perdemo-nos quando olhamos o rio. Saudade de chegar ao mar. E agora, só me restam os poetas gregos. O silêncio diz, esquece. E o espinho da rosa enterrada no peito é meu. Os deuses não assistiram a isto. O silêncio diz, esquece.